Bom, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma palestra do programa Ciências 19 Horas. E hoje é um grande prazer, nós temos aqui o professor Nilton Carneiro Afonso da Costa. Ele é um matemático, lógico e filósofo. Aliás, um dos grandes matemáticos e lógicos do Brasil e do mundo também, conhecido internacionalmente. Antes de falar da carreira dele, eu gostaria de parabenizá-lo, porque ele completou 80 anos há 5 semanas. No dia 16 de setembro, ele completou 80 anos e está todo jovial aqui, em forma invejável, aliás, à sua saúde. Bom, o professor Nilton da Costa, ele se formou em Engenharia Civil na Universidade Federal do Paraná, em 1952. Em 1955, ele terminou o bacharelado em Matemática na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, da USP. Antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. E em 1956, a licenciatura em Matemática também na Faculdade de Ciências e Letras da USP. Em 1961, ele terminou o doutorado em Análise Matemática. E, em seguida, em 1964, ele se tornou professor catedrático na Universidade Federal do Paraná. Ele também foi professor titular no Instituto de Matemática e Estatística da USP, ou seja, ele é da casa, era um professor aposentado, inclusive, da Universidade de São Paulo. E ele foi também professor titular da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, Ciências Humanas, da Universidade de São Paulo. Ele ficou de 70 a 81 no INE e de 82 a 99 na FEFELET. Então, ele tem um largo período aqui na Universidade de São Paulo. Não no campo de São Carlos, mas no campo de São Paulo. E também ele foi professor titular da Unicamp, de 68 a 69. E hoje ele é professor visitante do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele vive atualmente em Florianópolis. E o professor Newton da Costa, ele tem uma larga experiência internacional. Ele passou vários períodos curtos e longos, e bastante longos, inclusive, em várias universidades do exterior, de primeira linha, Universidade de Berkeley, Stanford, Universidade de Paris, em Lille, na França também. É uma lista longa, essa de estadias em universidades do exterior, como professor, lecionando, inclusive, nessas universidades. E ele tem um reconhecimento internacional pelo seu trabalho. Ele é um especialista em lógica, e as suas contribuições nessa área envolvem a lógica para consistente, a teoria de quase-verdade, e também fundamentos da matemática e da física. Além do problema AP igual a ANP, que ele continua ainda trabalhando. Bom, o professor Newton da Costa tem uma lista imensa de títulos, prêmios e homenagens. Eu vou falar algumas aqui, de alguns tipos. Ele é membro-honorário do Instituto de Investigações Filosóficas da Universidade de Lima, no Peru. O time ganhou 80. Membro correspondente da Academia de Ciências do Chile. Membro titular do Instituto Internacional de Filosofia, de Paris, 89. E ele teve várias homenagens em várias conferências, em conferências que foram organizadas em cima do trabalho dele. Inclusive, por exemplo, em 97, tem o primeiro World Congress on Paraconsistency, que é sobre lógica, paraconsistente. Também na Polônia, em 98. Bom, e prêmios. Ele tem o Prêmio Jabutin, Ciências Exatas, de 95. Ele tem a medalha da Ordem do Pinheiro, do governo do Paraná, em 96. A medalha do mérito científico Nicolau Copênico, da Polônia, em 98. A medalha do mérito científico da Universidade Federal do Paraná, em 98 também. E ele tem o título de cidadão emérito do Paraná, autogado pela Assembleia Legislativa daquele estado, em 99. Então, é um grande prazer tê-lo aqui hoje, falando com a gente sobre a lógica da física. Muito obrigado. A primeira coisa que eu gostaria de fazer é agradecer o convite para vir aqui, que me honrou muito, principalmente pelo professor Agostinho. E dizer que para mim é um prazer. Eu que era mais ou menos garoto como vocês, eu estive aqui várias vezes, quando nós tínhamos aqui a Escola de Engenharia, que foi fundada, entre outros, pelo professor Aquile Bassi, que embora fosse muito mais velho do que eu, era um grande amigo meu. Acho que era um dos poucos amigos dele, realmente amigo. Bom, então é um grande prazer ver todo esse desenvolvimento e tudo, para quem gosta do Brasil e sabe que para o futuro da nossa pátria, o único jeito é desenvolver ciência, tecnologia, educação em geral, desde a casa secundária, primária, etc., até a universidade. Bom, olha, eu pedir uma palestra de caráter geral de uma hora no máximo. Eu sei que o que eu vou falar é muito interessante, mas eu vou respeitar o tempo. E, em segundo lugar, eu não vou procurar ser rigoroso. Não tem sentido, em uma conferência de caráter geral, eu querer usar de todo o rigor possível. Isso seria um absurdo. Bom, então, eu quero falar, em linhas gerais, sobre a lógica da física. Mas, antes, algumas palavras sobre lógica. Vocês tirem da cabeça uma coisa que me irrita, que é o seguinte, quando se pergunta para uma pessoa o que é lógica, lá vem aquela coisa, lógica é o estudo das inferências válidas, não sei o quê, não sei o quê. Isso no século, no tempo de Aristóteles, antes de Cristo, ainda podia ser que funcionasse. Hoje, uma pessoa que diz uma coisa dessa não sabe nada de lógica. A mínima, não tem a mínima noção do que seja lógica. E, outra coisa, é claro que uma das aplicações possíveis da lógica é exatamente o estudo das inferências válidas. Por exemplo, eu quero saber como as inferências na matemática clássica, essas inferências são mais ou menos feitas, ou quero fazer isso de um modo rigoroso. Então, a lógica serve para isso. Sobre certos aspectos, a lógica serve de fundamento. Mas ela é uma ciência em si, por si, irmã da matemática e praticamente matemática. E, na realidade, se vocês se aprofundarem um pouco, vocês vão ver que toda a lógica, hoje, eu poderia, por exemplo, tratá-la como álgebra. É inacreditável. Quando vocês fazem raciocínio de matemática, do ponto de vista dos raciocínios que vocês fazem, das inferências, vocês estão fazendo, no caso de lógica clássica, estão fazendo álgebra de bule, álgebra poliádica, álgebra monádica, exatamente álgebra. A lógica atual, em grande parte, ela é um estudo de certas estruturas algébricas. Certos, a gente chama reticulados, létis, etc. Vocês não se atrapalhem, o que interessa aqui é o espírito que eu vou dizer. Não interessa os detalhes técnicos. Então, só quero insistir no seguinte, tirem da cabeça que, lógica, é a arte do raciocínio. É claro, repito, que você pode aplicar isso, por exemplo, em matemática. Pode aplicar, por exemplo, em direito. Como é que os juízes fazem as sentenças, como é que eles constroem lá o cirurgismo jurídico, etc. Mas a lógica é muito mais do que isso. E eu vou dar somente um exemplo para vocês verem. Existe uma parte da lógica como ciência, porque a gente costuma também, as estruturasinhas que eu pego, por exemplo, álgebra de bule, álgebra monádica, álgebra poliádica, etc. Álgebra cilíndrica, isso, cada uma delas, a gente também chama de lógica. É uma lógica. Então, a palavra lógica, precisa tomar cuidado. Representa a ciência e, ao mesmo tempo, representa as várias estruturas que a gente estuda nessa ciência. Bom, a lógica, então, nos últimos 100 anos, ela mudou completamente. A revolução, a gente vive falando em revolução na física, mecânica e tal, o que aconteceu na lógica foi uma coisa parecida. Eu não posso entrar muito em detalhe, porque a minha palestra é exatamente sobre um tema paralelo, mas não sobre isso. Então, a lógica, hoje, é uma disciplina como a geometria, como a álgebra, principalmente. Mas tem uma coisa. Não existe a lógica. Exatamente como não existe a geometria. Existem várias geometrias. O que se chama de geometria? Geometria rimaniana, isso, espátria, uma porção de coisas. Geometria diferencial, isso. A lógica também. Existem vários tipos de lógica. E cada uma desses tipos de lógica pode ser o ponto de partida para a construção de estruturas matemáticas, de uma matemática. Existem lógicas completamente diferentes da lógica dessas que vocês veem todo dia. Por exemplo, lógica intuicionista. A lógica intuicionista é uma lógica completamente diferente da lógica clássica e que, sobre ela, a gente pode edificar uma matemática que se chama matemática intuicionista. Principalmente criada por Brouwer, um grande topólogo holandês. Bom, nessa matemática, vocês pasmem. Toda função real de variável real, na acepção intuicionista, é contínua e é derivável. O cálculo intuicionista é completamente diferente do cálculo clássico. Eu, lastimavelmente, não posso entrar em detalhes. Mas quero dizer o seguinte, existem muitas lógicas. Então, quando a gente diz a lógica, precisa tomar cuidado. A ciência da lógica é tal que existem muitas lógicas dos mais variados tipos que servem para as mais variadas coisas. E só um exemplo para vocês verem um resultado e aí eu passo para o tema meu mesmo, que é a lógica da física. Todos vocês sabem o que é lidar com computador. Um computador é o que, em lógica, a gente chama uma máquina de Turing. Turing foi um grande lógico inglês, que em 1936 deu uma teoria geral de máquinas demonstrando coisas incríveis sobre qualquer máquina. E que as máquinas concretas que a gente faz hoje estão sujeitas a esses teoremas. Eu vou dar só um resultado para vocês verem que coisa bonita, que é um dos teoremas mais lindos de lógica. De lógica aplicada. Para vocês verem que não é só inferências válidas, nada disso. Uma pessoa está no computador e encontra um vírus. Aí arranja um programinha para eliminar o vírus, um antivírus. E pode ter a seguinte ideia genial. Eu quero bolar um antivírus universal. Um antivírus que degole qualquer vírus. Teorema. Teorema. Um teorema finíssimo. Não existe um antivírus universal. Cada família de vírus tem que ter um antivírus específico. De maneira que quem trabalha antivírus está com a carreira garantida. Não é? Esse é um teorema de lógica, um dos teoremas mais bonitos que há. E do ponto de vista da prática é formidável. Bom, vamos agora pensar um pouco das relações entre lógica e física. E eu quero dizer o seguinte, eu não vou, não vou, eu vou tomar uma posição exagerada, tudo, e às vezes influenciando certos traços. mesmo que não sejam totalmente verdadeiros, válidos, ajuda a gente a pensar. O físico, ele faz inferências. O grande filósofo Augusto Conte, que era metido a matemático, disse uma coisa no começo do século XIX, muito interessante, ele dizia o seguinte, nunca eu vi uma demonstração correta de um físico. Nunca. Aí a pergunta que você põe é o seguinte, será que tem sentido eu dizer que as elucubrações do físico têm uma lógica subjacente? Um sistema de princípios, agora estou empregando lógica como órgão de inferência, como um órgão de inferência, uma máquina de inferência. E surge um problema completamente diferente hoje. Antigamente, se eu perguntasse se a física tinha uma lógica subjacente, a lógica era clássica, isso é finir. Não tinha discussão. Hoje não. Hoje existem infinitas lógicas alternativas. Que lógicas dessas talvez o físico use, ou será que o físico também podia não usar lógica nenhuma? Bom, se vocês, como o físico usa muita matemática clássica, matemática clássica, porque senão está furado. Isso não vale para matemática intuicionista, não vale para uma porção de outro tipo de matemática. É outra coisa que o matemático precisa meter na cuca. Quando fala de matemática, que matemática ele está falando? Pena que eu não possa expor as ideias de Brauer, que foi um sentido genial e de outros matemáticos. Existe matemática intuicionista, matemática intuicionista de negação, matemática para consistente, matemática para completa, etc, 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 etc. Tudo que eu falo aqui, se eu não disser, não puser um qualificativo, tudo é clássico. O físico usa essa matemática feijão com arroz. Por exemplo, o espaço de Hilbert. E aí surge uma questão. Ele usa o espaço de Hilbert. Se ele tratar dos espaços de Hilbert exatamente como o matemático usual padrão faz, as coisas andam muito bem. mas que tal se eu usar uma matemática diferente construída por uma técnica que se chama técnica de force. Existe uma matemática chamada matemática de Solovay. É um matemático ilógico Solovay. é um sujeito extraordinário, um matemático realmente extraordinário. Ele criou uma matemática e talvez, não sei se vocês vão entender, criou uma matemática na qual qualquer subconjunto de pontos da reta usual é mensurável. A Lebeck. Puxa. Como é que eu vou explicar isso para vocês? Eu não estou falando para os matemáticos aqui. Quer dizer, bom, a matemática clássica nos compromete com o teorema que diz o seguinte, existem funções que não são Lebeck integráveis, satisfazendo condições muito bacaninhas. Desculpe, não é integrável, é qualquer conjunto, existe conjunto, desculpe, conjunto de pontos da reta que não tem medida segundo Lebeck. Vamos dizer, você não pode medir, pronto, olha lá. Na matemática de Solovay, não. E a teoria dos espaços de Hilbert na matemática de Solovay é completamente diferente da teoria usual. Completamente diferente. eu podia aqui começar a falar sobre isso e mostrar a diferença, mas é diferente. Agora vejam bem, uma parte da física que se chama mecânica quântica usual, essa comum, ela é essencialmente, vou simplificar, o estudo da geometria de certo subconjunto do espaço de Hilbert. Se eu mudo completamente a noção do espaço de Hilbert, eu mudo a mecânica quântica. Ergo, qual é a mecânica quântica que eu estou usando? Eu quero tornar isso rigoroso. Bom, então eu faço o seguinte, quando eu falo de lógica, eu vou supor o seguinte, que a minha lógica, ela se espraia também para uma teoria de conjuntos. A lógica trata de coisas muito elementares e toda matemática padrão se reduz a um negócio que se chama teoria dos conjuntos. Mas a teoria de conjuntos de Solovay é diferente da teoria de conjuntos que vocês conhecem. Existe um princípio chamado princípio da escolha, a cioma da escolha, que não vale em geral na matemática de Solovay. Por isso que aparecem todas essas coisas. Aí a pergunta é a seguinte, se eu chamar lógica, não somente essa parte mais elementada da lógica, mas envolver teoria de conjuntos, sem teoria de conjuntos não tem matemática clássica na sua plena forma, qual dessas duas matemáticas eu devo usar na mecânica quântica? A matemática de Solovay, que se baseia num material de conjuntos diferente da clássica, é tão formidável, e hoje tem escolas, especialmente na Polônia, de pessoas que se dedicam exatamente à matemática de Solovay, qual delas eu vou usar? O que eu quero dizer é o seguinte, apareceu uma situação absolutamente nova, esse negócio que eu sei dizer assim, não, para que saber, para que saber se o físico usa lógico, não usa lógico, não é assim, isso é tontice, isso é se o sujeito não está pardo do que está acontecendo no nariz dele, eu preciso saber, e eu chego para um físico e digo, você prefere teoria de espaço de Huber, matemática de Solovay ou teoria de espaço de Huber, clássica, o cara não sabe o que eu estou dizendo, e no entanto existe um monte de gente trabalhando nisso, eu não estou dizendo que isso é fundamental, eu estou dizendo que isso é um fato, só isso, e que portanto agora surgiu esse problema, um problema candente, eu preciso pensar nos fundamentos lógicos da física, é absolutamente essencial eu pensar nos fundamentos lógicos da física, e aí então surge o seguinte problema, existe uma parte da física que se chama fundamentos da física, o que é fundamentos da física ou fundamentos de uma parte da física, de uma teoria física, é o estudo sistemático das ideias e dos princípios básicos que estão no alicerce dessa teoria, ou dessa disciplina, por exemplo, o caso da mecânica quântica que a gente chama clássico não relativista, num approach, espaço de Huberth é a base, mas que é espaço de Huberth? as estruturas matemáticas dependem da loja em que elas estão imersas, se muda uma loja se muda as propriedades das estruturas, isso é incrível, absolutamente unbelievable. Então, o que eu faço, no momento me interessa, é o estudo dos fundamentos da física. Todas as ciências têm fundamentos, fundamentos da biologia, etc. O que me interessa é fundamentos da física. Eu pego, por exemplo, a mecânica quântica usual, num relativista, e vou estudar. E aparece o problema como esse. o físico, como ele usa as propriedades clássicas dos espaços de Huberth, ele está usando sem saber lógica clássica, teria de conjunto clássico. Se eu mudar esse negócio, muda a lógica. Então, a gente se profundamente alista para quem está interessado em fundamentos da sua disciplina, a base, a lógica underline, a física é importante. Bom, vamos, e essa foi uma espécie de motivação. Meto na cuca é o seguinte, em primeiro lugar, existem várias lógicas, na realidade, infinitas lógicas alternativas. Por isso, tomem cuidado quando falarem em lógica daqui para frente. segundo lugar, é possível em várias teorias físicas, eu mudando a lógica, mudar a teoria. E isso não existe problema. Por que preferir uma a outra? Eu preciso argumentar. Se não me engano, eu sou uma pessoa que estou muito atualizado em física, eu parei meus estudos mais profundos estão atrasados 30 anos, mas de qualquer forma, de qualquer forma, é preciso que a pessoa pense qual é o espaço de ímã que eu uso. Por exemplo, é o clássico de sola vai. E se eu for escolher um, eu preciso justificar. Eu, como fundamentalista, sei que há várias possibilidades, eu tenho que saber por que uma e outra, e não outra. então agora, a gente pode falar um pouco mais sobre lógica da física. Eu, quando eu vou fazer física, devido a esses problemas, eu tenho que poder apresentar vários outros, eu preciso entrar com estudos relativos à lógica, relativos aos fundamentos mesmo da parte matemática que o físico usa. mas existe uma outra coisa importante, olha aqui, eu acho que exatamente como o físico usa a matemática comum, na maior parte do que ele faz, que como a lógica da matemática tradicional é praticamente uma lógica clássica, há lógica clássica, aqui é um parêntese. Existem infinitas lógicas clássicas. parece piada isso, mas vai lá, a lógica clássica, então o físico se compromete com a lógica clássica. Ele diz assim, por exemplo, todo homem é mortal, Pedro é homem, logo Pedro é mortal, silogismo. e outros tipos de inferência mais complicados, redução absurda, etc. A redução absurda que o matemático vive aplicando na matemática institucionista não vale. então é preciso tomar cuidado. E aí surge a importância dos fundamentos da física. Isso não mostra que a física padrão esteja errada, não é isso. Isso mostra uma coisa de Hamlet. Existe muito mais coisa entre o céu e a terra do que sonha sua filosofia. Esse que é o problema. Eu até uma vez escrevi sonha sua van filosofia num artigo que eu fiz para jornal e levei uma abordada porque em Shakespeare não está lá. Isso fui eu que me tira lá, não sei porquê. Bom, vamos supor agora o seguinte, a lógica que eu trabalho é a lógica comum com a teoria de conjuntos comum. Essa lógica fezão com arroz que permite fazer algumas inferências matemáticas simples e que eu estendo numa teoria de conjuntos. E aí que eu faço matemática. Praticamente toda matemática usual se faz nessa teoria clássica de conjuntos. Quero dizer que existem várias teorias de conjuntos. Puxa, eu começo a me perder aqui. Todo mundo pensa, há teoria dos conjuntos. Isso é burrice. É uma fação de parler. É uma bestialidade. O que vocês quiserem. Mas não existe a teoria dos conjuntos. Pelo amor de Deus. Existe mesmo dentro da lógica clássica, existe uma acarrada de teoria dos conjuntos. Com hipótese do contínuo, sem hipótese do contínuo, com a cioma da escolha, sem a cioma da escolha, com cardinais fortemente inacessíveis, sem cardinais fortemente inacessíveis, etc, 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 etc. Novamente, eu digo, não se preocupem com a contraparte técnica. A minha missão aqui é fazer psicanálise com vocês. Vocês estão com o cérebro completamente com broca, com cupim, a minha finalidade é tentar tirar os cupins do cérebro. Só isso. Ou, se vocês preferirem, como eu gosto de dizer, a minha missão é jogar serpente no paraíso de vocês. O camarada, a física, blá, 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 ele não vê o que está e dá uma palma dentro do nariz. Bom, agora, se a lógica for clássica, e para nessa loja clássica valer redução absurda, etc, existe uma coisa chatíssima na lógica clássica. Se vocês estiverem, por exemplo, sistematizando uma teoria, sistematizando uma teoria, e vão supor que vocês tenham nessa teoria uma sentença A, uma proposição A, Por exemplo, a energia é contínua. E vocês têm uma negação dessa sentença, por exemplo, não há. A energia não é contínua. Se eu correr isso dentro de uma teoria, de um contexto que eu estiver trabalhando, eu digo que a teoria e o contexto é inconsistente. A palavra inconsistência e lógica é algo absolutamente bem definido e precisa tomar cuidado. Então, inconsistência ou contradição consiste nisso. Eu vou fazer uma teoria, prova há e prova não há. Se isso ocorrer numa teoria cuja lógica underline, a lógica subjacente é clássica, a teoria colapsa, explode. Tudo é demonstrável. a gente costuma dizer o seguinte, que de uma contradição sai qualquer coisa. Isso aqui é dizer, de A eu posso tirar B. Interessante que eu fico assombrado, que geralmente o matemático não percebe que esse princípio lógico da explosão é absolutamente fundamental. sem explosão não há lógica clássica. Portanto, se vocês fizeram uma elucubração qualquer e houver contradição, vocês não podem usar uma lógica clássica. Nem matemática clássica nem coisa não dá. O troço explode. Chama-se o princípio da explosão. A lógica clássica, a lógica o matemático clássico usa, é uma lógica que na hora que aparece a contradição arrebenta tudo. É uma pena que eu não tenha tempo de mostrar para vocês o que um dos maiores matemáticos de todos os tempos, Hilbert, fez com isso. Hilbert dizia que a existência em matemática significa ausência de contradição. Qualquer teoria matemática, os objetos de qualquer teoria matemática que existem na acepção de Hilbert, que foi um matemático assombroso, se a gente conseguir provar que ela não é contraditória. Não ocorre isso, ela não explode. Isso está relacionado com o teorema, o celebre do teorema de Guedes, que eu vou falar para vocês numa outra palestra amanhã, eu acho, depois da manhã. bom, então, isso é um perigo. Agora vejam o seguinte, vocês peguem as grandes teorias da física, vocês peguem, por exemplo, a teoria da relatividade geral, e peguem o que a gente chama de teoria quântica de Campos, ou mecânica quântica relativista. Essas duas teorias, é só sentar um pouquinho, vocês veem que elas são incompatíveis na seguinte acepção, se eu juntar as duas vai aparecer uma contradição e explode. A dificuldade é essa, porque na hora que vocês veem que numa energia é granular, noutra energia é contínua, e entre outras inúmeras coisas, vocês vão ter problema. E o grande problema é exatamente esse, um dos grandes problemas, a explosão. E aqui eu comento com vocês uma coisa muito interessante, uma coisa histórica, realmente interessante. Vocês, certo, já ouviram falar no que se chama paradoxo de Bentley. Eu estou olhando o relógio para controlar que não quero passar de uma hora. Bentley era um reverendo jovem na época de Newton. O grande Newton, ele escreveu esse princípio, leslizou, fez uma cosmologia fenomenal lá, revolucionou tudo, mas ele recebeu uma carta de Bentley dizendo o seguinte, olha, mostrando, o seu sistema explode. Eu estou falando na excepção de hoje. O que ele mostrou é que como Newton fazia coisa, que não estava muito explícita, havia um colapso. Hoje em dia a gente sabe que o colapso da cosmologia newtoniana é, qualquer que seja o tamanho do universo, ele se faz no mesmo tempo, tudo colapsa. Mas Newton, então, a história diz que Newton ficou nervoso com aquilo, porque um jeito que não era um experto em matemática, em nada e tal, dá um nono, velho. Aí Newton teve uma ideia que só Newton podia ter. A cosmologia dele deixou de ser finita e o universo tinha que ser infinito, o espaço e o tempo ser infinito. Porque o problema era o seguinte, se eu tiver um conjunto finito de partículas agindo segundo a mecânica racional, e a lei da grafitação universal, há colapso. A não ser que seja tremendamente simétrica. Então, Newton teve a ideia de dizer o seguinte, não, olha, o universo é homogêneo, tudo isso, aquela coisa toda, isotrópico, a nossa terminologia, então, a força que o universo exerce nessa partícula, a força que o outro lá exerce no fundo, elas se complementam. E ele saiu pela tangente. É muito bonita esse fato histórico de Newton, que ele foi colocado na parede, não por um cientista que não gostasse dele, como o Hulk, como o outro, mas por um padre, por um reverendo lá da igreja anglicana, que ele sabia a chonga-de-mironga de matemática e que meteu na cuca e ia estudar aquilo e disse isso para Newton. Bom, aparentemente Newton achou que a resposta dele funcionava e, desde então, se aceita isso. Nos últimos anos, vários matemáticos e vários fundamentalistas começaram a estudar a cosmologia newtoniana. A cosmologia newtoniana quer dizer o seguinte, as propriedades usuais da mecânica quântica clássica, a mecânica clássica e a lei da gravitação. E alguns disseram que isso aqui explodia, era contraditório. A discussão é longa, de vários anos. Recentemente saiu um artigo, ele, o autor Vickers mostrou o seguinte, que se vocês levarem em conta as suposições de Newton, explícita, e algumas coisas que mais ou menos parecem implícita no pensamento newtoniano, a cosmologia newtoniana colapsa. O espaço-tempo colapsa, profita. Agora vocês vejam durante quantos e quantos anos todo mundo estuda lei da gravitação universal, etc, etc. Isso é fundamento. Se um físico, por exemplo, achar que isso é besteira, vai estudar o artigo e vai estudar um pouco de lógica e vê lá como é que é o negócio. É algo só matemático. Só leva em conta as propriedades das equações diferenciais que aparecem por lá, etc, e umas suposições, vale a pena olhar isso. Eu acho que o físico não digo que vai estudar isso a fundo. Tem que saber. Está na cara. Você tem que estar em um seminário de fundamentos da física para saber essas coisas. Como é que vocês vão sair daqui sem saber o que é matemática de Sola, vai? Você até no IME, lá no nosso, tem gente que trabalha na matemática de Sola. A matemática de Sola, vai, hoje é o seguinte, é a teoria de conjunto usual, que vocês tiram a cioma da escolha e juntam a cioma de Sola, vai. A cioma de Sola diz o seguinte, todos os subconjuntos da reta são mesuráveis a Lebeck. Pronto. Eu repito, vou a cioma, eu sistematizo a teoria dos conjuntos, tirando um treco que é muito forte, a cioma da escolha, e meto esse a cioma de Sola, vai. E desenvolvo uma teoria enorme, teoria da medida, pinta e bordo. Aí é bacana, porque a reta é mesurável, qualquer porção da reta, do espaço, do herreiro e tudo. Bom, então, esse é o problema de fundamentos da física. Até há pouco tempo atrás, digamos, 100 anos, ou menos, 50 anos, o físico podia dizer, não, eu não ligo isso, isso não interessa. Mas agora não pode. Eu não digo que todo físico vai ser fundamentalista. Eu digo que o físico deve pelo menos saber disso, só isso. só isso. Bom, então, as grandes teorias da física, isso ocorreu, sempre ocorre, principalmente agora, elas explodem. Eu não posso juntá-las. Aí um de vocês vai me dizer o seguinte, poxa, bom, não dá, mas eu preciso adaptar a relatividade geral, arrumar um pouquinho, tudo, naturalmente, certas coisas que o artesia vão ter que ser deixadas de lado, e no fim tem a teoria das cordas, não sei o que, gravitação quântica, pinta e borda. Isso é uma solução possível, só que ainda não se obteve nada. então surge o seguinte problema, a física é uma colcha de retalhos, de teorias incompatíveis, no sentido em que elas explodem se foram colocadas juntas, ou a física é una? Isso é um problema importante. Hoje, a minha tese é a seguinte, a física é quase que uma colcha de retalhos. Eu quero mapear a realidade, digamos. Eu começo a colocar mapinhas, assim, pá, 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 às vezes o negócio não funciona muito bem, mas cada mapa funciona. Num certo mínimo. Por exemplo, a mecânica newtoniana, eu estou cansado de ver se a mecânica newtoniana caiu. Isso é uma burrice. a mecânica newtoniana no domínio que ela é aplicada, ela foi, é e será eternamente verdadeira. Inclusive, não existe mecânica quântica relativista ou não relativista sem a mecânica clássica. Quais são de Schoed e outras coisas que vocês estudam? Isso é loucura clássica, pura mecânica clássica. Bom, então, está aí justificado. Eu estou falando desse negócio, mas se eu fosse entrar em detalhes, que dá um curso de um ano. E, então, essa é a pergunta. É uma curso de retalhos ou é um todo unificado? Eu não sei o que vai acontecer no futuro. Eu não sou Nostradamus para prever o futuro. Mas, no momento, é uma curso de retalhos. E qual é a lógica sobre Jacente e Diabo? se eu quero juntar coisas que explodem, que a gente diz incompatíveis, logicamente, o que é que eu devo fazer? Não posso usar a lógica clássica. Eu tenho que usar um tipo de lógica que permita a existência de proposições há e não há sem explodir. A lei da explosão não pode ser válida. Uma lógica desse tipo chama-se uma lógica paraconsistente. Eu diria o seguinte, hoje, a lógica do físico global é uma lógica paraconsistente. Agora, localmente, é clássica. quando o físico vai fazer a mecânica quântica não relativista, espaço de Huber e todos os bichos, ele raciocina classicamente porque usa a matemática padrão. Mesmo se ele usasse a matemática de Solovay, a matemática de Solovay é meio clássica. O tipo de raciocínio que estão por trás, a redução absurda, isso funciona. Bom, então, esse é um dos problemas centrais. e aí surge mais uma questão que é a seguinte, será que as teorias físicas são verdadeiras? O problema é que a palavra verdade tem várias acepções. Teoria da correspondência, uma sentença verdadeira se reflete o real. você concorda com o real. Essa é uma definição tonta, mas vai lá. Mas existem outras, teoria da coerência, teoria pragmática e tal. Então, quando eu falo se é verdadeira ou forte, precisa tomar cuidado. A versão tradicional de verdade que serve de base para a teoria dos modelos, para uma porção de coisas, é a chamada definição de verdade de Tarsk. Um grande lógico e matemático polaco que acabou vivendo nos Estados Unidos, na cidade da Califórnia. Ele deu uma definição genial, precisou a noção de verdade, que quase bate com a nossa visão intuitiva. A dificuldade, sabe qual é? É que esses conceitos de verdade, tudo isso, você começa a usar. E como isso é uma coisa fuzzy, ninguém sabe direito que está falando, as discussões ficam no ar. E Tarsk foi um dos primeiros a mostrar, disse, não, a teoria da verdade como correspondência eu vou formular, tem um capítulo todo da lógica, de semântica lógica, de teoria dos modelos, uma coisa que, inclusive, tem sido utilizada em matemática, resolveram uma carrada de problemas em matemática com essas coisas de Tarsk. E, então, essa definição de verdade de Tarsk, como é absolutamente clássica, se houver isso aqui, explosão, ela não funciona. Ou seja, a noção de verdade, que intuitivamente significa refletir o real, Aristóteles dizia o seguinte, que eu acho genial, ele dizia, dizer daquilo que é, que é, e daquilo que não é, que não é, é verdade. Dizer daquilo que é, que não é, e dizer do que não é, que é, é falsidade. Essa é a celebérrima definição da Aristóteles. Outros diziam o seguinte, a verdade é, aquilo que é. Vocês compreendem, isso é um jogo de xadrez, é uma bebê, parece aquele negócio que vocês já devem ter ouvido, o umbigo de Adão. Conhece esse problema, não é? O umbigo de Adão, se você for na capela, assistindo, olharem lá, o Miguel Ângelo colocou um umbigo em Adão. Mas que diabo, isso, isso, gerou uma literatura monstruosa, porque, o umbigo, ele nasceu, de uma mulher, certo? Como é que vai ter um umbigo, se ele, e por outro lado, se vocês tirarem o umbigo, talvez ele, a gente não seja imagem de Deus. Precisa tomar cuidado com isso. Alguns tomavam imagem ao pé da letra. A literatura é monstruosa. E fica uma discussão absurda, que ninguém chega a resultado nenhum. Os jesuitas queriam matar Leonardo da Vinci. Você veja se é possível, os caras tinham certeza absurda que Adão não tinha umbigo. Isso é inacreditável. Por isso que vocês precisarem as coisas, precisarem as coisas, é extremamente importante. em fundamentos da física, a gente estuda as ideias e princípios fundamentais, ao mesmo tempo que a gente procura precisá-los. Para que se possa discutir de um modo sensato. Outra coisa parecida é exatamente a cor de asa de anjo. Você sabe que tem acanjo, tem anjo, tem uma porção de coisas. E surgem vários problemas. Por exemplo, vermelho é melhor que amarelo e tal. Qual era a cor de asa. É uma loucura a literatura, na idade média, sobre isso. Os caras discutindo qual era a cor do margem de anjo. Isso não tem solução. E depois, outra coisa importantíssima. Isso é profundo. Se anjo tinha sexo. Anjo não podia ter sexo, porque sexo é um troço porco. E anjo é puro. E outros, eu não. Deus santificou. O nascimento, outros. E ficava uma discussão dessa. Então, hoje, fundamento da física parou com isso. Vocês reparem que eu não disse filosofia da física. Porque quando se fala em filosofia da física, uma coisa mais geral, aí o chefe começa com lucubrações desse tipo. O elétron tem uma essência? E aí fica uma discussão tonta. O que é a essência? A essência do elétron é diferente da essência do próton? Qual é a essência de um campo? E eu não gosto disso. O fundamento da física é uma coisa séria e, vamos dizer assim, rigorosa como a própria física, mas até como a matemática. Os problemas são interessantíssimos. Por exemplo, esse problema que eu disse para vocês. A cosmologia newtoniana naufraga. E aí? O físico está usando uma teoria que não funciona. Vai votar o negócio da verdade. A mecânica newtoniana nunca será abandonada. Pelo menos se as coisas continuarem como estão. Eu necessito. Tanto que o professor aqui está dando um curso de mecânica clássica. A pessoa pode dizer, mas para que fazer isso? Que burrice é essa. Mas essa mecânica é porcaria, está furada? A mecânica newtoniana continua. Mas será que a mecânica newtoniana é verdadeira? Ela reflete o real? Será que a mecânica newtoniana não é uma coisa que, em certos domínios da nossa circunstância, salva as aparências? Tudo se passa como se? Você vai mandar um foguete a Marte. Usa a mecânica newtoniana. Tudo se passa como se o universo fosse newtoniano. Pelo menos nesse contexto. A mesma coisa, eu não tenho tempo aqui para mexer, por exemplo, a relatividade geral. O cara diz, ah, relatividade geral. O que ele não sabe é que tem uma carrada de teorias da relatividade geral. Relatividade geral pura, relatividade geral, Einstein cartão, relatividade geral, não sei de quem, relatividade geral linear. É uma loucura. se uma delas funcionar, as outras não podem funcionar. E é uma situação interessante. Bom, melhor não falar isso. Então, será que eu posso dizer que as teorias físicas têm o objetivo saber como é o real? Ao pé da letra, isso nem tem sentido, mas vá lá, suponha que tenha. ela reflete o real? Não refletem. Nenhuma teoria até hoje reflete completamente o domínio cosmológico. Nem a relatividade geral, nem nada. A relatividade geral pura, veja bem, pura. Ela encerra o germe de sua própria destruição, porque ela supõe que tudo é contínuo e de repente aparece um buraquinho negro. é preciso muito cuidado, muito, 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 muito cuidado. E essa é a atividade que me encanta, que eu acho absolutamente fundamental. Sobre todos os pontos de vista. Eu quero encerrar para deixar o tempo para vocês perguntarem, eu já falei demais, a gente precisa parar um pouco. E é fundamental sobre vários pontos de vista. Primeiro, é uma reflexão crítica linda. O jeito de refletir sobre os fundamentos daquilo que ele faz. quer dizer, vocês saberem o que significa uma teoria física, se ela é verdadeira ou não, se tem sentido dizer que é verdadeira, se não seria interessante generalizar a noção de verdade e falar como o Taske caracterizou a verdade tradicional, caracterizar uma quase verdade. Bom. Então, isso é importantíssimo. Se vocês pegarem, por exemplo, matemático reviews, na parte lá de física, tem fundamentos da física. Absolutamente fundamental. Mesmo em física. Tem um monte de gente que trabalha em fundamentos da física. E isso, por exemplo, numa palestra assim de caráter geral para vocês, é interessante porque vocês nunca viram isso. Nunca viram isso e isso é uma loucura. Na minha opinião, eu não consigo entender esse troço. Não consigo. Nunca ninguém viu falar da matemática de Solovay. A aplicação da matemática de Solovay e em física. Então, eu chamo a atenção para vocês e vocês levem em conta que isso aqui é uma espécie de psicanálise, de tirar a teia da cabeça de vocês. Isso é chato que você vai ter que pensar. Pensar dói. O bacana é o camarada não pensar, recebe o ensinamento, não usa espírito crítico e toca o bonde. Isso é muito bom. Mas existem algumas pessoas cuja coisa fundamental é o espírito crítico. você ouviu falar lá que espaço de Hilbert e disse puxa, se eu mudar alguns dos princípios da matemática clássica, será que eu não vejo uma teoria de espaço de Banna com espaço de Hilbert diferente? Vê? Você não precisa fazer isso, estudar isso. Mas tenha consciência. Vocês nunca vão falar com o Lula. Mas vocês sabem que ele é presidente da república. Então, é nesse sentido que eu acho isso importante. E espero que o que eu tenha dito aqui, vocês não vão não entrar em detalhes nenhum, vocês vão ficar tudo no ar, mas pelo menos vocês viram isso. Existem muitas coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa van filosofia. Essa é a frase bacana, formidável de Amlet. tirando a van que dizem que não tem. Eu ainda não tive o trabalho de verificar lá se encher que se pertenha ou não. Então, é isso. Eu não vim ensinar nada para vocês. Absolutamente nada. Eu vim cutucá-los. Só isso. Dar um soco e fazer vocês acordarem. Vocês perguntam para que acordar? Não sei. A maior parte das pessoas são pessoas permanentemente dormindo. São zumbis. E um zumbi provavelmente vai ser muito mais feliz do que um que não é zumbi. É chato isso. Tudo que eu pegava começava a estudar mecânica clássica pegava lagrange mecânica lagrangeana e daqui a pouco tinha campo lá pelo meio feito a tapa. Como é isso? E aí eu não conseguia sair do começo. Na primeira página já tinha um angu. muito obrigado foi um grande prazer desculpa as brincadeiras e não tomem ao pé da letra tudo o que eu disse. Não repitam nada dizendo o que o professor Newton disse. Porque eu vou dizer que não disse. Olha lá, não dá porque foi... Então foi um prazer. professor, muito lindo a sua palestra. Eu queria fazer um comentário. Fiquei surpreso com essa teoria do colapso, da colisão. Se uma teoria pode demonstrar há e simultaneamente não há, a teoria demonstra qualquer coisa. se a lógica for clássica. Se a lógica for clássica. Isso me lembra a dialética de Hegel sobre a qual se baseou por exemplo todas as teorias do marxismo do final do século XIX e você está demonstrando aqui que todas as conclusões dessas teorias são erradas. Porque precisamente a dialética se baseia em que simultaneamente valem há e não há. Claro, mas... Eu gostei muito disso aí. Eu sempre achei que estava errado. Então agora tem uma demonstração lógica, clássica... formidável. Mas veja bem, eu não estou dizendo que está errada. Eu estou dizendo que a lógica é outra. Está dizendo que demonstra qualquer coisa. Não, 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 não. Não foi isso. Eu digo o seguinte, se o físico... Veja bem, é uma coisa condicional, uma excelente pergunta. Eu não disse que em física se demonstra tudo. Eu disse que... Porque o que o físico faz é uma coisa meio fuzzy. Ninguém sabe qual é a lógica, nem ele sabe direito o que está fazendo. mas o cheio da questão é o seguinte, se eu tornar... Eu posso tornar preciso, precisa a atividade do físico hoje? Dizendo o seguinte, a lógica do físico é localmente clássica, mas globalmente é para consistente. E a lógica para consistente permite que se juntem essas teorias sem explosão. Uma boa pergunta, só que eu precisava dar um curso aqui. É difícil responder isso. Mas gostei da pergunta. E esse negócio, o grande Hegel, olha, eu já andei lá falando na Alemanha, bom, eu começo a falar, não para mais. Está claro que a física é uma coisa de retasso, não tem dúvida nenhuma, mas existe alguma esperança de que realmente ela não seja, existe alguma formulação lógica que seja capaz de explicar a totalidade da física em forma única? Provavelmente a natureza é assim. Se a teoria das cordas, a gravitação quântica e uma outra coisa funcionarem, tem. E todas as teorias que eu conheço são inconsistentes, a realidade geral, o eletromagnetismo, a mecânica quântica. Mas mudando tudo isso, por exemplo, tem que mudar a relatividade, etc. Todo mundo, mais ou menos, acha o seguinte, que se você quiser meter teoria quântica de campo, mecânica relativista, mecânica quântica relativista e realidade geral, você vai poder dar a realidade geral. Concordo. o que vai ficar é a mecânica quântica. Mas vejam bem, essas discussões são boas, tudo, mas com o material que eu dei, ainda não dá para a gente discutir. Poxa, bacana, estou gostando de ver. Eu acho que eu venho adicionar aqui. Professor, deixa eu oferecer uma proposição pragmática, que eu acho que provavelmente reflete a postura da maioria das pessoas. Como é? eu imagino que reflita a postura da maioria das pessoas. A lógica clássica na qual se baseia a física, dentro de limites aceitáveis de aproximação, reflete a realidade. A teoria prevê que a energia se conserva, realmente se conserva, prevê as linhas do átomo hidrogênio, realmente são aquelas, etc. Muito bem, aí você sugere que se desenvolva uma física baseada em outra lógica. É a mesma física. Ou em outra matemática. Não, 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 eu não disse isso. Vamos usar a lógica de solver e a partir da lógica de solver vai ser gerada uma outra física. Veja, mas, claro, mas a pergunta que você põe é o seguinte, será que essa outra física é tão bacana quanto a usual? Pois é, e me parece que pragmaticamente você pensaria o seguinte, ou bem, essa nova física vai fazer previsões que não batem, e portanto não serve, ou ela vai fazer as mesmas previsões, mas se ela vai fazer as mesmas previsões, eu fico com a que eu já tenho, que eu já estou acostumado. Claro. O que o senhor acha dessa postura? Aliás, essa postura é mais ou menos a postura do físico, mas veja bem, se você tem uma postura, você tem que justificar a postura. Não interessa o que você acha, interessa as coisas, os argumentos que você tem para fundamentar aquilo que você acha. Absolutamente a concordância com a experiência. Só isso. Só a concordância com a experiência. Claro, a concordância da experiência, mas então eu vou dar para você um exemplo. Posso falar um pouquinho mais? Se você pegar a mecânica quântica usual, não relativista, a equação de Schoen e outras coisas, Eisenberg e tal, eu conheço umas 30 interpretações diferentes. Por exemplo, você tem a interpretação do bom, subjacentemente o negócio é clássico. Ela praticamente, a equivalência em física, o importante, é a equivalência empírica. Não é a equivalência teórica. Se duas concepções levam aos mesmos resultados empíricos, é finito. Você escolhe a mais simples de uma maneira geral. Pois bem, eu conheço umas 30. Eu estudei, por exemplo, de Adler. Adler bolou uma interpretação da mecânica quântica padrão que é interessantíssima. Ele, por trás, tem uma física clássica, uma mecânica clássica que se comporta de certa maneira e introduz um negócio que parece um vento braulhando, etc., e tira a física, a mecânica quântica padrão com uma coisa probabilística, da mesma forma que você tem mecânica estatística em relação à mecânica comum. Tem a interpretação de Reichenbach, que ele usa uma lógica trivalente para a física. Tem a interpretação da escola de Copenhagen, tem várias interpretações. Tem, recentemente, a interpretação de Zeilinger. E eu podia continuar aqui. Vou lhe dar mais um exemplo. Quando você vai fazer mecânica quântica essa vagabunda, você usa estatística na fórmula de Heisenberg. Delta X vezes delta P maior igual a babá, H cortado sobre dois. Eu pergunto para um camarada, o que é esse delta X? Bom, esse delta X é o desvio padrão. É um treco comum, é estatística dessa comum, estatística frequencial. Você sabia que existem várias outras estatísticas? Pois é, isso é inacreditável. Essa estatística de fazer frequência é chamada estatística objetivista. Tem várias versões. Mas existe estatística, se chama estatística subjetiva, baseada no cálculo de probabilidade subjetivo. Por exemplo, Definet, ele não aceita usar a integral de Helleberg, outras coisas, sigma, babá, aquelas coisas todas que você faz em integração de Helleberg, em cálculo de probabilidade. Isso é burrice. E o livro de probabilidade dele tem assim, o moto. A probabilidade não existe. Probabilidade é uma coisa que está na minha cabeça, grau de crença meu. E tem gente que está fundamentando a mecânica quântica em vez de usar como o bom, como é o o cara que fez isso aí, que introduziu a... É, claro, Born, em vez de usar, por que ele usou a estatística frecuencial? Por que ele não usou uma outra estatística? Estatística, eu digo ciência estatística. Há várias formulações do cálculo de probabilidade. Matematicamente, o cálculo de probabilidade está aí. As interpretações são diferentes e às vezes mudam um pouco. Existem, portanto, várias estatísticas dependendo do cálculo que se usar. Então, a pergunta que você faz é o seguinte, você diz que você usa a mecânica comum, você usa a física, a mecânica, a estatística frecuencial. Eu pergunto por que? Por que? Você chega e diz eu vou casar. Você é fininho, eu vou casar. Eu pergunto para você por que? Porque a moça é rica? Porque você gosta dela? E às vezes um cara me diz um disparate. Não, porque eu vou ter filhos e quando eu ficar velhinho os filhos ficam de mim. Isso é safadeza, é sacanagem. Por uma razão muito simples. Que negócio é vocês pegarem filhos, colocarem no mundo para cuidar de vocês. Um pai não pode fazer isso. E assim vai. Então, acontece o seguinte, a pessoa não pode ser só pragmática. Estou gostando da sua pergunta. Não pode ser só pragmática. Aristóteles dizia, o homem é um ser que busca o conhecimento. Então, a mecânica quântica me é jogada equesa bruto numa aula de física. Qual a probabilidade, não sei o quê. Um aluno levanta lá, mas, professor, existem várias estatísticas, várias calculadas, por que o senhor está usando esse? O físico não sabe dizer. Não tem nada demais, o cara vai ganhar prêmio Nobel com isso. Mas eu acho, minha opinião, que uma pessoa tem que saber justificar as atitudes que toma. a mecânica clássica é estritamente determinística, certo? Claro, sem dúvida. Você tem um resultado determinado. Você não pode, o Laplace falou isso, que se você soubesse era exatamente a posição de todas as partículas. Certo? Mas isso é impossível na prática, porque seria computacionalmente impossível você fazer um cálculo gigantesco. Eu gostaria de saber se é por isso que os físicos utilizam essa abordagem probabilística no lugar de... Claro, em grande parte, a física clássica é isso. Você, teoricamente, devia ser possível explicar com a mecânica comum, mecânica entoniana, mas não dá. Então, se usa física estatística. Agora, veja bem, isso é física estatística clássica. A probabilidade que se usa por trás disso é por trás clássica. na mecânica quântica a coisa é diferente. Na mecânica quântica é um negócio inacreditável. Olha, para poder falar de probabilidade, você precisa do espaço de probabilidade. Será que eles sabem isso? Mas, na física clássica, sempre que se usa probabilidade e a... e a... coisas clássicas, você sabe qual é o espaço amostral, isso, tal, 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 Na mecânica quântica, ninguém nunca deu um espaço amostral. É um caso sui gênero. É o único caso em que você tem probabilidade sem ter espaço amostral. Então, não tem como você determinar, por exemplo, se realmente os fenômenos, eles têm uma natureza determinística ou não, porque esse é um problema... se a mecânica quântica funcionar, não tem. Isso é outra coisa que você precisa tomar cuidado. É determinístico? Você tem que fazer módulo uma teoria. Se você pegar as grandes teorias clássicas, por exemplo, a mecânica newtoniana, ela é determinista. Se você pegar a relatividade geral, ela é determinista. Se você pegar a relatividade restrita, é. Mas a mecânica quântica, não somente relativista como não relativista, não é. Tanto que você tem o que se chama... Se você pegar a escopédia britânica, que é a mãe dos burros, você vai ver lá. Probabilidade, é dividida em duas partes. Probabilidade usual, sei lá como se chama, e probabilidade quântica. Então, o senhor está dizendo que a relatividade e a mecânica quântica são incompatíveis. Claro. Em parte por isso. Claro. E, segundo os especialistas, eu não sou especialista, para poder juntar isso numa teoria de corda, você vai precisar apodar a relatividade geral, coitado. Eu gostei muito da sua conferência, porque eu me sinto como se estivesse na Idade Média. Por quê? Porque na Idade Média se dizia autos efe. Entende? Então, aqui parece que a gente justifica as coisas apelando para autoridades, pondo nomes, mas, no fim, levantou-se uma grande cortina de fumaça e até uma certa mistificação. Então, eu não quero entrar nessa polêmica, porque, no meio do indefinido, não dá para discutir nada. Só quero fazer uma limpeza. Entende? No seguinte sentido, vamos supor que o físico se contenta em explicar os fenômenos que correm por aí usando o computador. Se eu conseguir calcular tudo o que eu quero calcular no computador, eu estou contente. Nesse caso, não existe nada disso que o senhor falou, porque é tudo definido. Então, é só para limpar um pouco o ar, não é? Lógico. Eu quero dizer alguma coisa nesse sentido. Ah, não, eu não preciso disso, estou aqui com... Olha, deixa eu dizer uma coisa, ele que provocou, hein? Um dos meus melhores amigos é o professor Chaitin, é um dos grandes especialistas em computação e tal, ele tem uma concepção de ciência, por exemplo, da física, incrível. Ele diz uma teoria física é um mecanismo, é um gadget tal que você faz entrar certos dados e ela competicionalmente tira outros dados. Que, inclusive, essa coisa semântica que costuma falar, isso tem valor heurístico, mas não tem valor explicativo. Sabe o que quer dizer valor heurístico, né? Bom, não tem valor explicativo. A ciência para ele, para o Wolfram e para os outros, consiste nisso. Essencialmente computação. E eles dizem mais, ao que tudo indica, parece que o universo é discreto. Ergo, ela é essencialmente computacional. e a tese que eles defendem chama isso, a interpretação computacional das teorias físicas. Repito, uma teoria física é como se fosse um computadorzinho que vocês entram com um input, por exemplo, um corpo, e sai output lá. Então, põe a velocidade, escape e tal ponto. Essa é a conceito do Scheiting. Ele está no Brasil agora, ele casou com uma brasileira e pediu, ou saiu dos Estados Unidos e vai morar no Rio de Janeiro. Ele é uma pessoa que se deviam convidar. É um sujeito extraordinariamente revolucionário. E a concepção que ele tem de física é completamente diferente da usual. Há várias maneiras. E, inclusive, no livro, em homenagem a ele pela aposentadoria dele, um dos capítulos do livro eu fiz, que é sobre física, interpretação, etc., é mais ou menos como descrevi aí. Aí ele chegou para mim assim, Newton, foi publicado, mas, na verdade, você está indo contra mim. Eu disse, nix, 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 nix. Você interpreta essas teorias relativas a tudo isso assim como uma coisa heurística. Não é incompatível com o que eu estou dizendo. Porque, no fundo, o físico, a coisa vai funcionar quando o físico calcular. O resto é para inglês ver. Isso é a opinião do Scheiting. eu aqui estou procurando falar em geral por muito pouco das minhas opiniões. Algumas coisas que eu disse eu até não concordo. O que eu quero é balançar o coreto. A finalidade do professor, isso é outra coisa que eu acho, a finalidade do professor não é transmitir certezas. Quem interpreta isso parece esse comunista maluco lá. Marx, até hoje, resolveu tudo. E se você não aceitar Marx, ou você é um lacaio do imperialismo, ou você é uma besta. Eu não gosto disso. Eu, como professor, a minha finalidade é criar caso. É embrulhar o caco da pessoa. É fazer com que a pessoa pense por si, criticamente. Essa é que é a coisa. de certa maneira de ensinar física e matemática é preciso tomar muito cuidado. Porque do jeito que é ensinada, vocês criam, vamos dizer assim, uma espécie de robô. O camarada, matemática é assim. Eu, quando dava aula, eu levei anos dando aula de, por exemplo, análise, e quando chegava em cálculo diferencial integral, eu dizia para os alunos o seguinte, hoje eu vou ensinar para vocês uma bruta mentira que é sensacional. Serve para tudo. É só vocês pensarem um pouquinho. Eu nunca entro no cuquinha de vocês. O cálculo trata de coisas contínuas. Cura do contínuo, área contínua, etc. A realidade provavelmente é discreta. O cálculo não se aplica à realidade. É uma idiotice essa. Então vocês estão criando uma bruta mentira e que lastimavelmente não, graças a Deus, funciona. o problema que vocês devem pôr na cu que é o seguinte. Por quê? Quando Newton, Leibs construíram o cálculo, Newton achava que tudo era contínuo. Agora, de vez que eu venho com o cara lá e falo teoria atômica e depois vem me dizer que aplica o cálculo. É preciso refletir, diabo. Eu dizia para os meus alunos, 90% entra pelo ouvido e sai por outro. Esses são os caras que andam de quatro. Mas sempre tinha... Por que estão rindo? Mas sempre tinha uns camaradas que ficavam assim. Você é mesmo, professor? Puxa! Eu não estou ensinando nada, só estou dizendo o seguinte. A finalidade, hoje, dessa palestra como essa, é o que eu fazia com meus alunos. Fazer os alunos pensarem por si. Pensarem por si, diabo. Não é porque o papaizinho disse ou o frade disse, a mamãe disse. Tudo o que a mamãezinha disse para você, ela me responde é burrada, se vocês apertarem bem. Presta atenção, quando o papai disser o negócio, é burrada. Eu me lembro que uma vez com um dos meus filhos, ele chegou para mim, ele era pequenininho, e disse assim, pai, me diga uma coisa, é imã gruda na madeira? Eu disse não. Ele me disse o seguinte, ó seu burro, gruda. Me deu vontade de dar uma safanão nele, mas eu disse assim, como gruda? Me mostre. Ele foi lá, colocou o negócio no rodapé. Eu digo, traga um canivete. Eu cortei assim, aparecia um prego lá. Mas o garoto ficou, olha, se eu tivesse dado uma surra nele, quebrado o braço, a perna, a cabeça, não seria um ensino tão grande. É isso que eu quero. Ele descobriu por si, a burrada que eu estava dizendo. Que, aliás, não foi burrada, aliás, foi bacana. A ciência é assim, faz uma hipótese, acho que não funcionou, faz outra e assim vai. Uma coisa, tem várias teorias que, tipo a teoria das cordas, a teoria do grupo quântico, que tenta resolver esse impasse entre a relatória geral e a mecânica quântica. Porque, assim, se você usar uma lógica, uma temática, tal, para as duas teorias, é possível, tipo, uma lógica que, tipo, em certa medida, aceite, contradição, aceitar as duas teorias como elas mais ou menos são? Ou elas são realmente compatíveis com qualquer lógica? Não, tem que ser uma lógica, aí que está. Se a física for uma coxa de retalhos, aparentemente, eu não sou um sujeito que vá de certeza. Outra coisa, olha, em filosofia, em fundamentos, a gente, em ciência, a gente não marcha de certeza em certeza, de realidade em realidade, mas de horizonte de certeza em horizonte de certeza, horizonte de realidade em horizonte de realidade. Não pode ser assim. Então, eu não sei, hoje em dia, eu acho que, hoje em dia, a física é uma coxa de retalho, não no mau sentido, do bom sentido, e que a lógica subjacente, o negócio absolutamente racional, etc., é uma lógica para-constante, globalmente, e localmente clássica. Bom, essa é a minha opinião. Mas não quer dizer que amanhã apareça uma teoria, por exemplo, uma forma de gravitação quântica que unifique tudo. Eu não sei. Eu não sou uma pessoa, como eu disse, que marche de certeza em certeza, de realidade em realidade. Mas sempre de horizonte de certeza em horizonte de certeza, horizonte de realidade em horizonte de realidade. aliás, eu sempre me lembro e ao mesmo tempo na entrevista que eu dei aqui, agora, para a rádio, eu disse uma coisa óbvia. A educação começa em casa, com a família, com a mãezinha e o paizinho. Eu me lembro uma vez que eu cheguei para a minha mãe, eu era garoto, tinha uns 12 anos, perguntei para ela o seguinte, qual é a nossa religião? Ela pegou e disse assim, eu não posso julgar por você. Você que tem que saber qual é a religião. Olha, ela tinha uma boteca monstruosa, esses livros aqui, trata catolicismo, aquilo lá disso, etc. Você que tem que pensar, eu não posso pensar por você. Foi a lição mais bacana que a minha mãe me deu. Eu não quero pensar pelos outros. E fico com raiva quando o sujeito pensa e me cita assim. Uma vez, uns alunos estavam lá, não, mas o professor Newton disse, eu digo, é pá, calma lá. Das coisas que eu digo, 90% estão erradas, então pare com esse troço. Não é argumento dizer que o que eu falo está certo, isso é bobagem. é assim que eu, que eu, que eu ensinar, não é meter coisa na cuca da gurizada. É dirigir o aprendizado e fazer que o sujeito tenha espírito crítico. Comece em casa com o paizinho, com o paizinho, tudo que o paizinho disse, vocês perguntam, o pai diz assim, o presidente Lula é formidável se ele for do PT. Aí vocês dizem, por que será que ela é formidável? E comece a ressinar, pensar. Não faça com o político, o político imite uma opinião sem dar os argumentos a favorável. O cheio chega, não, o lá, como é, aquele cara da Venezuela, é um gênio político. o, como é, o socialismo bolivariano. Não sei se você sabe que Marx escreveu sobre Bolívar. Desceu o sarrafo em Bolívar. E o cara quer fazer uma simbiose. Bom, mas deixemos de lado. O problema é esse. Ensinar é dirigir o aprendizado criticamente. E quem aprende é o aluno, a atividade é do aluno e não do professor. Eu não penso por ninguém, eu não sou pastor protestante, não sou nada. Em ciência, não tem isso. Tá? Quem é? Professor. Puxa, vocês não cansaram ainda? Eu já cansei. Boa noite. Eu queria primeiro fazer um comentário e depois uma pergunta. Fala mais devagar. Primeiro eu queria fazer um comentário e depois uma pergunta. O comentário com relação a isso que o senhor falou de o pessoal usa cosmologia newtoniana e colar, mas a coisa colapsa. Bom, há muito tempo a gente não usa mais cosmologia newtoniana. Então, ou seja, isso deixou de ser um problema. É como não se usa. Não se usa cosmologia newtoniana. Epa! Epa! Epa, epa, epa. Não, que há esse problema do colapso de instabilidade, porque isso não... Como é que se manda um foguete? Não, 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 cosmologia, não, não... física planetária. Mas então o negócio de newton em banana, se você pegar a sua terra, a lua e Marte, pronto. Aí pior ainda. o colapso? Claro. Lógico, rapaz, se o senhor já newton sabia, como é que você não sabe disso? Há 500 anos. Tomar banho, vai, rapaz. Se você quiser reduzir a terra a um ponto material, aí tudo bem. Mas o ar e a terra não é um ponto material. Bom, então deixa eu fazer agora a pergunta. A pergunta vai, na verdade, não tem nada a ver com isso, é com relação a essas diferentes lógicas, a essas diferentes lógicas possíveis, essas infinitas lógicas. Existe a possibilidade de que basicamente as infinitas possibilidades de lógica para descrever, por exemplo, para ser usadas em física, para tentar montar um modelo que descreva a realidade nesse sentido, de conseguir prover... Salvar as aparências no certo domínio. Isso, no certo sentido. As diferentes lógicas poderiam ser simplesmente... Pode ser o caso de que as diferentes lógicas simplesmente provejam como se fossem diferentes gramáticas, mas que todas elas, algumas de maneira mais simples, outras de maneira mais complicada, mas que todas elas, uma possa até ser mapeada na outra, de maneira a poder descrever a mesma situação? Eu acho que não. Mas isso é um negócio complicado, eu precisava falar muito. A matemática de Solová não descreve o real, se ela descrever alguma coisa, da mesma maneira que a matemática usual. Não dá. O exemplo que o senhor deu do espaço de Hilbert, por exemplo. Vamos supor, se eu fizer, usar o espaço de Hilbert de mecânica quântica usando a matemática de Solová, provavelmente vai dar resultados diferentes. Eu tenho um monte de... E aí eu posso comparar com a observação e decidir se pelo menos serve ou não para descrever, para usar naquele contexto. Mas isso não quer dizer que eu não poderia bolar outras estruturas matemáticas dentro da teoria de Solová que também tivessem os mesmos resultados da mecânica quântica. É o que acontece com a mecânica quântica usual. Eu estou dizendo que eu tenho interpretações da mecânica quântica. Não, não, mas aí eu estou usando a mesma lógica. Reichenbach, Reichenbach mudava a lógica. Tem interpretações que mudam a lógica. Então, mas isso não vai em favor de que talvez não sejam simplesmente diferentes gramáticas que todas elas possam ser usadas para descrever a mesma situação? Esse é um problema desgraçado. Todas as teorias, as interpretações da mecânica quântica com pequenas discrepâncias, elas descrevem a mesma coisa. Então você tem um montão de instrumentos para fazer o mesmo e você tem que escolher. Então você escolhe geralmente essa maneira mais simples. Mas há pessoas, eu não me lembro, um grande físico, que ele dizia que a maior ilusão quando se faz ensina a mecânica quântica padrão é você começar com a equação de Schroegen e tal, que isso está completamente fora do espírito da coisa. Tanto que ele começa com a mecânica de matriz do Heisenberg. Aí é uma questão quase que pragmática de vontade, de coisa. do ponto de vista só da lógica, uma ser mapeada na outra com estruturas mais complicadas, provavelmente isso não é possível. Não sei. Isso eu não saberia. Isso é coisa a pensar. Eu não sou... Eu tenho... Minha falta de conhecimento é maior que o meu conhecimento. Você começou com... Mostrando a nós que há muitas matemáticas, muitas lógicas. Aí você nos señalou que queria provocar-nos e fazia muito bem. Ah, claro. Ah, não tem problema. Aí você entrou no problema de a verdade e Tarsky e você introduou esse conceito que você... Abre o espanhol. Me encanta o espanhol. Esse conceito que você ha introducido sobre a quase verdade. Então, eu vim aqui por uma coisa que pido desculpas à plateia, pero tenho um interesse particular nesta pergunta que escapa da física e que é o seguinte. Eu gostaria que você comente como coloca você, porque isso não o eu vi nisso em nenhum dos seus livros. A lógica, a matemática, a física, isso está tudo dentro do linguagem. Como você coloca o linguagem que nos fale um pouquinho disso? Puxa, seria um prazer, claro, mas será que a turma aguenta? Só nos deu uma ideia, uma pequena ideia. Tá bom. Isso, porque isso está tudo no linguagem. Claro, sem dúvida. Não? En cambio, o problema da verdade também está no problema da acção Wittgenstein e a palavra. Sua pergunta é excelente. Eu precisaria dar uma aula tira dos modelos. O problema é que a teoria geral da linguagem, que a gente chama de semiótica, uma linguagem qualquer, ela tem pelo menos três níveis. O nível sintático, a linguagem é uma combinação de símbolos sem sentido, o nível semântico, no sentido de semântica lógica, ela se refere a certas estruturas, e o nível pragmático, que é o que a pessoa que usa a linguagem, as pessoas que usam a linguagem, com o que contribui. O nível pragmático envolve, por exemplo, a psicologia, envolve a sociologia, uma opção de coisas. E o nível sintático é uma coisa puramente matemática. Isso começou com o Hilbert. Eu pego uma teoria, uma primeira coisa que eu tenho que fazer, segundo o Hilbert, era seomatizar e depois transformar em um jogo de xadrez. Isso se chama formalizar. Então, as grandes teorias matemáticas, você pode formalizar como pode formalizar o jogo de xadrez. E essa formalização é fundamental. Mas acontece que a matemática também tem outra coisa. A noção de grupo, que eu posso formalizar, dar os axiomas, tudo, ela se refere a certas estruturas que se chamam grupos. E o grupo é interpretado nessa linguagem. Então, os grupos, propriamente dito, são os modelos da teoria. E isso constitui o nível semântico da linguagem. E a linguagem também tem, como eu disse, a contraparte pragmática. A linguagem tem a parte psicológica, a parte sociológica, a parte econômica, a influência da economia, etc, etc. Mas isso nós precisamos conversar muito. Isso foi muito estudado por Karnap, por Tarsky, por Popper, uma porção de gente. Mas é uma pergunta interessante. Eu sempre me interessei, eu quando era garoto, eu era empirista lógico, gostava do grupo lá do Círculo de Viana. Então, essas coisas eu estudava a fundo, gostava imensamente. e depois me tornei amigo do professor Tarsky, que era um monstro, era o deus sagrado lá da coisa. E só conversar com ele era uma beleza. Então, eu me interessei muito por esses problemas. Mas aí precisava dar um curso aqui. Até lá em Curitiba, um grupo de linguistas me pediram para dar um curso sobre isso. Eu digo, olha, eu não sou especialista nisso, mas vamos falar, falar um pouco de Shomsky, para Shomsky, só tem o nível sintático. É incrível isso. Para Montaguio, não. O fundamental é o nível semântico. Gramática de Montaguio. Mas isso eu sei de ouvido. Nunca sentei para... Não dá, não é? Apesar de já ter, já ser um velhinho, não deu para... Professor, se existem interpretações da mecânica quântica probabilísticas como a de Kompanyag, e determinísticas como a dos muitos mundos, você não pode dizer que a questão do determinismo está indecidível sobre a mecânica quântica, analogamente como a hipótese do contínuo está indecidível sobre as FC? Olha, o negócio é enrolado, viu? É... Bom era um físico americano que, na época lá que eles estavam triturando os comunistas, ele fugiu para o Brasil. Ele ficou três anos no Brasil. Aliás, abrindo só um parêntese, descobriram, na... descobriram nos papéis de Einstein uma carta de bom para Einstein e a resposta de Einstein para bom. E o bom disse o seguinte, eu estou muito chateado no Brasil porque aqui todo mundo é corrupto. Desde o presidente da república até o bedel. Só depende da quantia de dinheiro que você der, que ele exige. e aí o Einstein é muito bacana, olha, eu acho que está exagerando, isso não deve ser assim, fique mais um pouco aí, etc. Por exemplo, esse cara tem uma interpretação da mecânica quântica que absolutamente tem variável culto, ela é determinista e praticamente parece, eu não sou experto, mas praticamente é só você pegar um livro do Holland, um tijolo que deve ter aqui na física, que expõe todas as críticas que desce o sarrafo no bom, estão todas, segundo Holland, respondidas aí. Então, essa é uma versão que é determinista, mas existe mais, existe a versão de Adler, Adler é um cara genial, um físico, é professor na Universidade de Princeton, no Instituto de Estudos Avançados, ele tem um livro de física em que é exatamente isso, ele apresenta uma versão com variáveis ocultas, determinista da mecânica quântica usual. Agora, o cheio da questão é o seguinte, todas essas teorias são empiricamente equivalentes, não existe um fenômeno físico que uma diga uma coisa, outra diga outra, então, isso se chama indeterminação teórica das teorias físicas. As teorias físicas têm um montão de interpretações, mas todas elas têm o mesmo núcleo empírico. Como é que você vai decidir isso? Não dá? Não sei se eu vou dizer bobagem, se tem lógica também. Como? Não sei se eu vou dizer bobagem ou se tem lógica o que eu vou falar, mas um texto teatral tem o mesmo texto, as mesmas palavras, mas a direção, a interpretação dos atores, então, conforme a montagem, muda totalmente a concepção. Mas isso vale em música, um Beethoven, um Toscaneiro, uma coisa. Qualquer arte, qualquer política. Eu acho que, em relação aos físicos, há uma dificuldade em intuir isso? Eu não sei se, em relação aos físicos, aparentemente, eles brigam muito por uma coisa que não dá para brigar. Por exemplo, a interpretação de Copenhagen é melhor que a interpretação não sei de quem, etc. É uma brigalhada e parece aquele negócio do umbigo de Adão. Se elas levam praticamente aos mesmos resultados empíricos, com as mesmas aproximações, etc., porque uma é melhor que a outra. Esse é outro ponto. Você podia pensar o seguinte, deve ter alguma maneira de a gente conseguir decidir como é que os acaboços teóricos, quando um é melhor que o outro, se bem que todos eles levam o mesmo resultado. Empírico. Puxa, olha, eu cansei. E peço desculpa para vocês, o número de besteira que eu devo ter dito deve ser enorme. Eu me lembro sempre de um grande pianista, o Robin Stein, que ele dizia o seguinte, que em cada concerto que ele dava, a quantidade de notas que ele comia podia dar outro concerto. Minhas aulas são, às vezes, assim. Ele é tanta besteira que... Mas eu choco, pelo menos. Se eu fosse dar uma aula padrão, talvez metade do que eu disse, eu não diria. Mas eu quero criar caso. Só isso. Bom, vamos agradecer novamente ao professor Líder da Costa. Obrigada. Um... Obrigada.